Vamos ver aqui. Em qual momento vocês fazem a redação? Mano, eu... Tipo assim, quando eu vou fazer a prova, a primeira coisa que eu faço é ver a redação, o tema. Sim, com certeza. Aí eu vou lá e boto, tipo, meio que uns tópicos, assim, as ideias que eu tive, assim, uns insights, assim, anoto lá, pá, e vou fazer a matemática. E deixo minha mente trabalhar em segundo plano, aí quando eu... E depois eu deixo a redação por último, eu faço por último. Ó, normalmente, tá, quando você for fazer qualquer prova, isso é muito comum, só dar um... falar um adendo, né, na prova da AFA isso não aconteceu comigo, né, mas normalmente, quase das mais de 20, 30 provas que eu fiz, sempre é assim, eles vão falar pra você conferir se tem todas as questões na prova, então eles vão dar a prova e você vai ter que folhear, assim, pra ver se tá tudo. É lógico que você vai dar uma olhada nas questões, assim, ver o que que tá caindo. E o tema de redação, eu vou ver aqui onde é que tava na prova da AFA, ele tava na... aqui, ó, na última página tá lá o tema da redação, essa aqui é a prova do ano passado, né. Quando você pega pra dar essa folhada, você já leu o tema, ano passado foi, a importância da leitura para o aprimoramento pessoal e profissional. Você leu o tema, vai ter que fechar a prova e ficar uns 15 minutos esperando, você fica pensando no que que você vai escrever, né.